Olá, em um dos meus vídeos com dicas de coaching eu falei sobre foco e mais especificamente sobre um dos inimigos do foco. Hoje eu vou falar do amigo do foco, ou de pelo menos um amigo do foco. Então, assim como nós temos os inimigos do foco, nós temos também os amigos do foco. E hoje eu vou falar deste aqui, que é um importante amigo do foco, que é o livro. Ler é algo muito importante para o nosso cérebro, para a nossa mente, não só pelo aprendizado, mas também porque a nossa mente acaba aprendendo a ter foco. Como isso funciona? Quando eu preciso ler um livro porque tenho de aprender um determinado conteúdo, ou simplesmente porque gosto, eu preciso guardar informações. Vamos supor que você esteja lendo um romance. Se você está lendo a história, você tem que gravar os personagens, o que eles fazem, suas características, onde eles moram, como eles se relacionam. Então, todas essas informações vão entrar nas camadas mais profundas do seu cérebro, aumentando a sua capacidade de focar. Mas você pode, por exemplo, precisar ler livros para provas, concursos ou livros técnicos. Da mesma maneira, você vai precisar se concentrar para guardar essas informações. Então, quanto mais eu leio, mais eu exercito o meu cérebro a se concentrar, a focar para guardar as informações que eu preciso. Então, a minha mente fica treinada a ter de se concentrar, porque senão ela não consegue reter a informação. É claro que você vai fazer isso eliminando os inimigos do foco. Você vai eliminar televisão, rádio, celular, enfim, tudo aquilo que possa atrapalhar você na sua leitura. Ler vai fazer com que você tenha de se concentrar, porque você precisa reter o conteúdo, e isso acaba exercitando a sua mente. É claro que uma mente destreinada, ela terá mais dificuldade para se concentrar em uma leitura. Por isso que é um exercício. Como Napoleão Hill dizia, ou você controla a sua mente, ou a sua mente controla você. Então, se você não está acostumado a ler, pode ser que no começo você tenha mais dificuldade para se concentrar. Mas existem técnicas para isso também. Mas à medida que você elimina aquilo que te atrapalha, os inimigos do foco, e se concentra na leitura, mesmo que seja por um tempo reduzido, de alguns minutos, por exemplo, 20 minutos, mas se você fizer isso realmente procurando se concentrar, a sua mente vai ficar cada vez mais treinada, e aí com o tempo você vai conseguir ler durante horas. Mas o importante é criar o hábito da leitura, porque isso vai ajudar você a aprender a se concentrar, e a sua mente vai entender isso como um exercício de concentração, porque vai precisar acessar as camadas mais profundas do seu cérebro, para guardar as informações, o conteúdo daquilo que você está lendo no seu livro. Eu espero que essa dica tenha lhe ajudado, e espero que você aumente o seu foco e concentração. Um abraço e até o próximo vídeo.